Gente, chega dando aquele likezão já, seja muito bem-vindo ao canal, você que chegou agora, que tá caindo de paraquedas aqui ou que já é meu amigo há algum tempo Não esquece o like, tá bom? Pra fortalecer o canal E hoje eu só tô fazendo um vlogzinho rapidinho, coisa básica, só pra mostrar as caras aqui pra vocês Gente, hoje não teve vlog comprando, eu só passei aqui pra... só tô mostrando pra vocês que eu vim no mercado Porque agora eu quero investir mais nos vídeos da costura mesmo, não tá dando muito tempo Tô quase passando o caixa, vou ver quanto vai dar, mas eu acho que vai dar uns 800 reais, não sei Porque eu tô querendo investir mais nos vídeos de costura, gente Porque é... vocês sabem que o uso é bom, mas eu tô vendo que tá tendo mais atenção no vídeo de costura Por isso que eu parei um pouco com os vlogs, tá bom? E depois vamos ver o que eu faço e eu volto, já já eu volto com vocês Tinha o Gui, o Gui que fez o curso aí de... ai não sei do que lá, gente, que tá mexendo com o canal, né? Tá mexendo com o meu canal agora, mudou aí a capa, espero que vocês tenham gostado da nova capa e tal Eu falo, mãe, vamos investir mais nos vídeos de costura, tutorial de costura Então eu vou vir com mais novidades É... pretendo botar umas novas aulinhas de costura pra iniciantes Vamos fazer um cursinho com 5 aulas de costura, tá? Então esse vídeo é só pra dizer pra vocês É... pra mostrar a cara pra vocês Porque no vídeo de costura geralmente eu tô mostrando só a máquina, só o serviço Então eu vou vir com novos tutoriais, agora mais caprichados Que o Guilherme agora tá manjando mais o assunto E vou... é... é... Fazer a aulinha pra iniciante Na máquina reta eletrônica E na máquina normal, tá? Pra você que é iniciante e tal Pra você iniciar na reta eletrônica Pra você que quer começar na máquina Industrial simples É... Ou a caseirinha Porque eu tenho a caseirinha também E é isso, gente A minha compra foi essa Graças a Deus Não deu muito Chegar em casa, eu mostro pra vocês Deu 600 reais Mas eu comprei só mais mistura Porque eu já comprei 300 reais ontem De coisas É... E só chamar pra vocês uma coisinha só Só pra vocês só uma coisa que eu comprei especial hoje Que foi essa panela Porque ela tava na promoção Ela tava na promoção Tava 139 reais E eu tô precisando Que a minha tá meio zoadinha Aí comprei As misturas aqui Que eu tô achando mais fácil de comprar aqui Comprei almôndega É... Coxa Hambúrguer Salsicha da Aurora Que eles gostaram Eu tô comprando agora Linguiça Pão cachorro quente Comprei suquinho E minha panela Deixa a panela lá na frente, Tony E pronto, gente A compra O trigo Que tá um absurdo, né E é só isso Só pra não passar em branco O vlog de compra E compramos bastante arroz E feijão ontem No outro mercado Que deu quase 300 reais Lá perto mesmo E aí É isso Pronto E é isso E tamo aqui mais uma vez No atacadão Veio só eu e o Tony hoje Tá? E pra não ficar sem o vlogzinho De compra básico Hoje vai ser só isso Tá bom? Gente, hoje é sexta Dia 7, eu acho Dia 7 de Outubro Outubro tá voando, né Os outros meses Até que demoraram um pouquinho Mas outubro tá voando Gente, eu não acostumei Com o óculos ainda Não acostumei Não tem jeito Fico ceguinha com esse óculos Não tem jeito Só Deus sabe Quando eu vou acostumar Pra costurar Até que tô acostumando Mas E é isso, gente Eu espero que vocês Gostem Dessa mudancinha Que eu tô fazendo no canal Eu tô vendo Que tá caindo um pouco As visualizações Gente, eu tô em análise Com o negócio aí Depois eu vou falar pra vocês Eu vim falar pra vocês É usar o XD Habit, né Então eu devo pra vocês É... Uma... Satisfação, vai E eu volto com um videozinho Pra vocês, tá bom? As visualizações estão subindo Mas tem novidade aí Gente, deu R$5,94 R$5,94 Teve R$4,90 Desconta Deu R$5,89 Tá bom? A comprinha de hoje Eu achei bom Mas se bem que A comida é grossa mesmo Eu comprei ontem Fez arroz, feijão, tá? Pois é, galera Tô voltando aqui Só pra me despedir de vocês Porque eu acho Que eu não terminei Não despedi de vocês No vídeo, né? Já é tarde da noite Da sexta-feira Já é madrugada Sábado Tô ali assistindo Vozendo essa baixaria Aí lembrei Que eu não tinha finalizado o vídeo Já vai dar pra colocar no sábado Esse vídeo pequenininho É... Espero que vocês Entendam E me ajudem A compartilhar Meu conteúdo da costura, tá? Que eu pretendo investir mais nele Como eu já falei E... Eu vou fazer as vídeos Aulas pequenininhas É... Pra quem tá iniciando Se você tem alguém Que tenha interesse Você, por favor Compartilhe Quero agradecer A todos Que não largam Minha mão nunca Nesses três anos E dizer a vocês Que sem vocês Não existe canal, né? A você que chegou agora Seja muito bem-vindo A você que já estava comigo Que sempre esteve comigo Gratidão Por estar voltando sempre Juntos somos mais fortes E se Deus quiser Um dia Vamos crescer Crescer e voar bem alto Tá bom? Então Beijos Fiquem com Deus Tenham um bom final De sábado Você que vai ver Não sei quando Esse vídeo Tenha um ótimo Termino de dia E é isso Gratidão Fiquem todos com Deus Até mais Fui Compartilhem Os vídeos de costura Gente, dá uma força aí Pra ama costuras Mais que vlogs agora Tá bom? Só foi pra não deixar o canal Sem uma explicação Que todo mundo vai ensinar Nossa A mãe só tá botando Um vídeo de costura Porque depois que eu comprei a máquina Eu resolvi focar mais Tá bom? E é isso Beijo Meu Deus Até mais